A tecnologia traz conforto e é possível aliar isso a um design maravilhoso. Quer ver como? Gente, olha esse sofá, inteirinho, 100% couro, num couro em tom de caramelo. Ele é reclinável e retrátil e o diferencial dele, totalmente automatizado elétrico. Então, com o mecanismo touch, aqui ao lado, bem camuflado, tem um botão que, gente, é só eu realmente encostar meu dedo. Já encostei, começa o mecanismo, começa a surpresa, começa a explosão de conforto, gente. O assento, ele vem pra frente e o encosto vem pra trás. Então, eu que sou uma pessoa alta, tô com os meus pés pra dentro. E, gente, aqui o encosto, esse encosto bipartido, ele é extremamente confortável, ele pega certinho aqui nas nossas costas. E aí, o movimento contrário também é touch, né? Então, aqui tem outro botão que, realmente, só da gente tocar, ele faz o movimento reverso. Então, assim, é uma peça extremamente durável, porque ela é 100% couro. É uma peça charmosa. Às vezes, pra você que quer mais praticidade, mais conforto, mais funcionalidade, ou então, às vezes, pra você que tem alguém com mais idade, né? Que não quer ficar toda hora abrindo e fechando no manual, né? O sofá, isso daqui é muito prático, né? É só você tocar o botãozinho que ele vai pra frente e vai pra trás. Então, além de ser um modelo super despojado e charmoso, tem a questão do couro, né? Que é um material super durável, super resistente. E o couro, assim, quanto mais velho, mais bonito ele fica, né? Com esse aspecto de desgastado. E aqui é 100% couro mesmo. E a gente tem também o couro em outras tonalidades, em outras cores. Vou aproveitar pra fazer o convite pra vocês virem conferir essa maravilha aqui de perto. Sentar, sentir esse conforto, né? Pessoalmente. É esse modelo, dentre tantos outros modelos de sofás que a gente tem aqui na loja. A gente tá localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. Venham aqui tomar um cafezinho bem gostoso com a gente. E sigam as nossas novidades na nossa página no Instagram. Castelo Móveis Decorações. Música 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 Obrigado.